Música Salve, salve galera pessoal, curte dicas e pescas Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Novamente um vídeo sobre o salva iscas Em resposta é o nosso amigo Vinicius Tavares Do canal Dicas de Pescas Parecido com o nome do meu Inclusive eu pedi para o pessoal que quiser se inscrever no canal dele Vai ser uma grande ajuda para o rapaz Está começando o canal agora E é gente fina para caramba Então ele está tendo problema com pescaria de costão Está perdendo muito camarão artificial E eu com esse tipo de sistema para salvar isca Quando enrosca Parei de perder camarão no costão Então eu vou passar de um jeito bem simples Para você não nem gastar dinheiro Isso aqui é uma vela de carro Eu dei uma amassada no final dele aqui Está vendo aqui Ele tem uns polos que ele faz a faísca e dá combustão E o carro acaba pegando Então às vezes por um tempo Papai e a mamãe levam o carro no mecânico O mecânico pega para trocar a vela São quatro velas Você pode até pegar as velas de volta O mecânico dá as velas para você Você vai ter quatro salva iscas para você fazer Ou você pode passar uma loja de mecânica Simplesmente pedir que o cara não vai nem se negar Dá porque isso aqui para ele é lixo E não serve para nada Então não tem nenhum problema de você pegar Se você quiser usar chumbada Ou se você tiver bastante chumbada Pode usar chumbada também de oliva Aquela que tem a parte redonda Para você prender no snap e tal Enfim Eu quero fazer um modo mais econômico Para você não gastar dinheiro Caso você venha a perder também Se eu salvar iscas não vai perder nada Então vamos lá Você vai amassar aqui Vai precisar de uma linha de nylon Você também Se tiver na sua caixa de pesca Um pedacinho de nada Um palmo De linha de nylon De 40, 20 libras Tanto faz O snapzinho Eu estou usando esse da Glico Mas você pode usar até outra coisa Que eu vou mostrar para vocês Nós vamos para a montagem Bom Montagem Pode ver aqui Eu peguei aqui Um pedaço de linha Essa aqui é uma 0,52 Que eu tinha sobrando Mais ou menos Quase dois polos Eu tenho aqui O snap Esse é da Glico E já amassei aqui Os polos da minha vela Tá Uma vela velha Ok Aí O que você vai fazer Simplesmente você vai passar aqui por dentro Onde você amassou Tá Você passa por dentro Aqui Pega na ponta Aqui assim E dá aquele nó Que eu já mostrei uma vez para vocês Dá uma volta por cima Outra por baixo E Amarra Passa aqui Prende Prende Ok E fica bem feio Tá Até aí Sem novidade Né Aí aqui Bom Você já economizou Você não está usando a chumbada Está usando um pedaço de linha qualquer Tá Aí você Quer economizar no snap também Se você não quiser usar o snap Meu Você vai achar aí facilmente Na sua casa É Numa papelaria Coisa e tal Você procura aí Ó Clipe de papel Tá Um clipe de papel Pega o clipe de papel Passa aqui Ó Ó Vou ajustar aqui Passa na pernada Ó Dá uma volta Duas Pronto Acabou Tá vendo aqui Ó Coloquei um clipe de papel Se você não quiser usar o snap Para não gastar o snap Tá Porque o que simplesmente Você vai precisar do snap É o que Que ele passe na linha Ele passe na linha E isso aqui vai descer Como uma tirolesa Até a isca E você vai ficar dando toques na vara E ele E vai ficar O A vela Ou a chubada Vai ficar sacudindo Removendo A isca Né O anzol da isca Da pedra É Do galho Até para isca de meia água Também quando prende É a melhor forma de soltar Porque ele vai dando trancos A O clipe de papel Ou o snap No caso Ele vai sambando na linha E vai dando pressão Para baixo Ou para cima Para os lados Para o outro Em vez de ficar dando Cutucão Com a vara Isso aqui vai dando peso Tá E vai soltar Facilmente A sua isca Tá E Vinicius Mais uma coisa Quando você sentir Que bater numa pedra E na mesma hora Você ver que já enganchou Não fica tentando soltar Tá Não fica tentando soltar O que você faz Você coloca o salva-iscas E libera Quanto mais rápido Você colocar o salva-iscas Na sua vara Na sua linha Para poder soltar a isca Melhor Porque quanto menos cravar O anzol No limo da pedra Ou no toco de pau Mais fácil vai soltar Tá As vezes demora Ou as vezes não Eu já tenho até um vídeo Que eu mostrei Que eu prendi Um camarão E eu soltei com um salva-iscas Justamente com esse de vela aqui Então fica a dica Para vocês aí Um grande abraço Para vocês Não se esqueça De inscrever no canal Curtir a nossa página No facebook Dá uma olhadinha Nosso blog RivaldoRibas.blogsport.com.br Baixa o nosso aplicativo Que está aparecendo Sua tela aí Siga no instagram Que é só olhar Nosso banner inicial Aí na nossa página Clica lá E dá uma olhada Nas nossas fotos Ok Um abraço gente Tchau, tchau Música